Fala galera, Cidlo na área falando, então é, hoje eu vou mostrar aqui o, eu falei do emulistation, agora eu vou mostrar o retroarch né, que é integrado nele, entendeu, é esse aqui, junto com o emulistation né, que é a interface, mas esse aqui é o programa mesmo onde estão os jogos né, e os emuladores, aproveita aí, deixa um like já, se inscreve no canal e bora lá, eu não vou dar uma aula né, do retroarch, que acho que todo mundo já conhece, eu vou mostrar mais o basicão mesmo dele, entendeu, abrir ele aqui, Então, quando você conectar o controle nele, USB, wireless, enfim, o meu é de Xbox né, 360, então eu jogo com ele, já vem pré-configurado, entendeu, aí só vai me dar o idioma né, Vamos dar o idioma aí, tipo aqui em user né, você vai vir em users né, o meu já tá em português, então usuário, vai clicar aqui e vai mudar a linguagem né, é bem básico mesmo, É, então é, e depois esse carregar núcleo aqui, são os emuladores, entendeu, você vai baixar por aqui mesmo os emuladores, ó, tá vendo aqui ó, tem todos os emuladores, né, daqui foi o que eu baixei né, mas tem vários, são muitos, E depois é só vir aqui, aqui estão os meus emuladores né, que já tá tudo aqui prontinho, Eu coloquei capa né, porque eu tenho bastante jogos, então demora muito, entendeu, Ó, do Super Nintendo eu tenho, nossa, nem sei quantos, de Mega também, Mega Drive, Mas é isso aí, então, desculpa galera, então pra vocês estarem, Depois de baixarem aqui o emulador né, por exemplo, de Super NES né, Vocês vão aqui baixar o emulador de Super NES né, que eu já tenho aqui, Que é o Super NES mesmo aqui, esse aqui ó, já tá baixado né, Aí vocês vão, mostrar onde estão os seus jogos né, as ROMs né, Então vocês vão vir aqui em diretório né, analisar diretório, Aí vocês vão ver, aonde vocês colocaram os seus jogos né, Tipo do Super Nintendo, de, enfim, suas ROMs né, tem a mesma coisa que jogos, O meu tá no disco G, Aqui em emuladores, só que eu não vou pesquisar, porque eu já pesquisei, entendeu, Então aqui estão todos os meus emuladores ó, Aí ele vai fazer uma varredura de tudo aqui né, Aí depois disso, Só jogar, Eu vou abrir um game aqui de, Playstation 1, Na verdade eu tenho vários jogos de Playstation 1, entendeu, Só que eu vou mostrar só esse aqui, Vamos lá pro game galera, Vamos executar aqui, Um Tomb Raider 2, Um dos melhores Tomb Raiders aí né, Tomb Raiders né, Tomb Raiders, Tomb Raiders, Que já, Apareceram aí né, Então bora lá pro game, Não vou deixar a animação, Porque, Vai ficar muito grande o vídeo né, Então bora lá pro game, Ainda tá em inglês, Acho que francês ainda, Haha, Nouvelle Partie, Nouvelle Partie, A nova partida né, Nouvelle Partie, Já tô bom no francês hein, Em inglês eu tô péssimo, Mas não, Não sei, Haha, Já dormi, Nossa, A abertura é muito clássica cara, Então, Teve um pessoal, Que fizeram né, Feito por fãs né, Um remake desse, Tomb Raider 2, Ficou excelente cara, Eu joguei um pouquinho, Nossa, Mas ficou muito bom, Mas o começo né, Todo mundo já conhece, Eu acho, Bem aqui mesmo, Sai correndo aqui, Vai ver o helicóptero, Vai ver o helicóptero, Vai ver o tigrão aqui, Subi aqui, Subi aqui, Não precisa nem matar ele né, Mas, É um chatinho, Vou matar mesmo, Tu nem já vai matar, Não vou matar ele não, E aí, A jogabilidade é um pouco meio que esquisita, né? Porque tem games antigos, né? Então, vamos lá. Ah, você vem aqui e já dá uma cambalhota aí. Ah, eu salvei esse game aqui há muito tempo atrás, cara. Aqui tem um tesouro, né? Tesouro do céu. Vamos catar ele aqui. Aham. Eu não vou jogar a fase toda porque o vídeo vai ficar muito grande. Eu só vou mostrar mesmo o RetroArk, né? Que funciona perfeitamente. E é bem simples de... De tá instalando. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem baixando, né? No próprio site mesmo da RetroArk mesmo. Então, só vou chegar aqui na sala aqui e vou finalizar o vídeo. Aí você vem nessa sala aqui. Aqui tem uma geralinha, isso que não serve pra nada. Você vai cair num buraco mesmo aqui. Blum! Essa parte eu lembro que você tem que... É só o comecinho do Tomb Raider 2. Aí você vem aqui, né? Tem que fazer um esqueminha aqui. Nossa, cara. Quase que eu não entro. Ó, bati a cara na parede. Aqui vem uns urubuzinhos ali em cima. Então, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa um like. Prometo estar retribuindo aí os likes, né? Os comentários também. Quem passar no vídeo aqui. E é isso aí, galera. Fui. Abraço aí pra todo mundo. Tchau.